Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito massa que a gente vai compartilhar com vocês agora no canal. E eu já quero mandar um abraço super especial para Leandro Nunes, ele tá fazendo aniversário hoje, Leandro que traz tanta alegria nos vídeos compartilhando para a gente a criação dele lá do Rio Grande do Novo. A campanha da Crescinduba vai ser um dia hoje na estrada da Arba, vamos fazer aqui uma entrega do sul para uma campanha da gente aí, mostrar a criação delas e vocês podem compartilhar, ativar o sinal da notificação, vamos ver. Olá família, como é que vocês estão, hein? Minha gente, olha que cenário lindo, até o senhorzinho olha de chapéu ó, combinando com o cenário. É uma novela da vida real, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e vem com a gente que que hoje o vídeo vai ser muito massa. E mais um abraço para Wagner Silva do Rio Grande do Norte, que sempre acompanha a gente. E para Erick Monteiro de Peruípe, São Paulo. E um cheiro bem grande para Antônio Quintino de Itambé, Pará. Tô aqui minha gente, a criação da minha amiga Márcia. Ela já tá ali ó, colocando a uinha para os suínos dela. E é lá que vai mostrar para vocês a criação. Olha o Bacuri, coisa mais linda. Por enquanto que Paulo Sérgio tá colocando lá o soro, a gente veio fazer a entrega aqui em Jucati. Aí eu disse, ah Márcia, eu vou olhar a criação, quero mostrar para o meu povo. Olha que coisa mais linda. Ó Márcia, eles estão há quanto tempo? Minha semana. Benzodeus e Márcia também? Olha meu povo, quinze dias já. Aí eles são criados assim, olha. Solto. Olha como são marrudinho. A mãezinha deles estão ali. Rapaz, eles estão bem desenvolvidos. Vem se Márcia. Esse daí é dado para o menino que morreu. E é? Goste, né? Essa daqui tá como? Quanto leitão vocês acham que essa menina aqui vai parir? Aí essa daqui ela tá cruzada com Maradona? É. É a primeira cri dela aqui. Ah, sim. É a porca boa. Ela sempre pode de dez, doze. Essa é a que cria dela já? É a quarta. É a quarta de cria. Você fica com porca até quantas criam aqui para virar descarte? Mas essa criança é nova. É né? É a da mãe dela que é a quarta. Sim. É a quarta de cria. É a quarta de cria da mãe dela. 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 Ela pariu quanto aquelas? Essa daí era dez, meu Deus. Mas também foi... Não foi boa porque só ia contar bonito deles. E estão todos por igualzinho, né? Então. Só tem um mesmo. Que menininho que é. Mas essa daí também é acostumada com a linha da outra criada. Ela criou treze. Que foi? Foi. Eu sei o que ela fazia. O barrão que cruzou com ela é o Maradona que é de Weverson. Ela era de Weverson, né? Aí ela comprou. Vou mostrar para vocês como é que ele está. Aí aqui ela cruza as matrizes dela lá na frente. Que mostra para vocês. Aí depois ela coloca para cá. Aê pessoal, olha o Maradona aqui, olha. Aquela de Weverson. A Maradona está aqui fazendo plantel aqui, olha. Do Maradona. Do Maradona. Do Maradona aqui veio da grande do meu amigo Alex Nunes. Olha ele aí, Alex. Olha o Maradona aí. Olha o Maradona aí. Tem um ano ainda. Tem um ano ainda. Não tem não. Ele é filho do seu? É não, ele é filho do amigo meu, Alex Nunes, lá da Lagida. Olha, ainda tem essa daqui que está bochuguinha também. Aí, Marcia, vai falando que você conhece a sua criação. Oi? 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 Oi, Marcia. Oi, Marcia, essa daqui está há quanto tempo? Oi, Marcia. Essa daqui está há quanto tempo? Agora, quem está preparando mais rápido é aquela primeira que eu mostrei para vocês. Aí aqui, ó, tudo tomou soro Essa, olha Paulo Sérgio Essa dá pra parar em qualquer momento Eles ficam 15 dias Ele já bebe soro Bom, meu povo, eu tô aqui com o Márcio Pra você ver, ó, mulher quando gosta de suíno Gosta de suíno Ela cuida de todo mundo, cuida de nada, certo? E aí, meu menino? Não, tá na escola Mas você tá me ajudando Eu já peço, você deixa o seu like E aí, meu povo, olha Quero me dar um check-out A Lenise E só a Lange também Que eu queria lá no motocídio Já tá vendo as mulheres For da Suíno Cultura E aí, pessoal Finalizando o vídeo aqui agora É, na Criação de Márcio Criação de Márcio Aqui Pra Zanço do Itaéus Os animais bonitos Ela tá com uns corpinhos também Com a daria Vocês vão curtindo aí Compartilhando Ativem a notificação E aí, Paulo? E até o próximo vídeo Não te dou Tchau, tchau.